Tudo o que você precisa saber sobre O Supremo do Miraculous World Paris. No mundo da Shadebug e do Clonois, as coisas estão pra lá de complicadas. Isso porque um super vilão chamado O Supremo faz o que bem entende por lá. Ele libera o caos generalizado sem dó nem piedade. Só que ainda não entendi se esse velho doido é o líder de alguma ditadura que se espalhou pelo mundo todo ou se ele só governa uma parte menor. Como a França, vai saber se não é a Europa inteira, né? Ou quem sabe esse cara é só uma pessoa muito poderosa e influente que todo mundo respeita e admira? Mas comente aí, o que vocês acham que faz mais sentido? E qual seria a teoria de vocês sobre isso? Bom, a real é que esse mundo reverso é tão ruim, tanto que na abertura já aparece aquela Paris toda prejudicada pedindo socorro que o Gabriel quase não acreditou quando saltou pra realidade da Ladybug. E pôde ver com os próprios olhos que heróis realmente existem, coisa que no mundo deles é quase um conto de fadas. Sabemos que nesse mundo invertido a resistência também existe, só que não temos certeza se é um grupo maior e mais organizado ou se é formado apenas por Gabriel, Nino, Alya e essa mistura de Max com Markov e, é claro, a Mari e o Adrien reversos que passaram pro lado do bem. Mas se tem uma coisa que tá bem na cara é que esse universo horrível não tem nada de natural, nada mesmo. Todo esse caos é consequência do poder de Gimmy que o Supremo já deve ter utilizado pra reescrever a realidade tantas, mas tantas vezes sem se preocupar com quem ou o que estava sacrificando no lugar, que ele já deve até ter perdido as contas. Prova disso é o próprio robôzinho Markov que tem a cara do Max. Se lembra do que aconteceu lá em Robustos? Quando o Pinóquio de metal queria virar um menino de verdade? Pois muito que bem, o Mestre Fu foi bem claro na explicação dele. Pra que um robô vire humano, algum humano teria que virar robô no lugar. É óbvio que alguém tão egoísta como o Supremo não perderia o tempo precioso dele fazendo as vontades de um robô aleatório. Já se esse desejo viesse de alguém muito importante que estivesse disposto, digamos, a pagar caro por isso, não tenho dúvidas de que o interesseiro adoraria fazer uma troca de favores. Talvez seja por isso que ele é tão poderoso no fim das contas. É quase um gênio da lâmpada pros ricaços. Outro detalhe que não pode ficar de fora é aquele símbolo esquisito com um X que substituiu os dos guardiões nesse universo. Olha, eu duvido muito que essa versão dos Miraculous tenha sido criada pro mal. A minha teoria é que essa nova ordem de guardiões formada apenas por ele mesmo foi só um dos infinitos pedidos que o Supremo fez pra Gimi. que já deve estar de saco cheio de aturar esse véio chato. Pode ser que ele tenha sido um antigo guardião na linha do tempo original, um rebelde que decidiu trair a ordem pra ganhar todo esse poder. Ele poderia até mesmo ser o Mestre Fu, como muita gente acha, ou o Mestre Suhan, mas não temos provas nenhuma disso, nem sequer pistas. Tudo que temos é aquela voz medonha que acaba com o dia da Emonete quando ela tenta usar o poder absoluto, que diz O Supremo é a realidade. Mas nem isso ajuda em nada, porque a voz não é de nenhum outro personagem que a gente conhece. Bom, pelo menos eu não reconheci, e olha que sou acostumada a assistir Miraculous em tudo que é idioma. Vi uma galera falando também que o Supremo poderia ser uma mulher se passando por um homem pra tentar impor mais respeito, e que nem mesmo os capangas dela teriam visto seu rosto, assim como a Vigilante Noturna e a Pardal costumavam fazer usando o modificador de voz. Daí, as opções mais comentadas são a Layla, a Nathalie e até mesmo a Mariane. Aliás, se você tiver algum palpite de qual vai ter a identidade do Supremo, já deixe sua teoria aí embaixo nos comentários. O Supremo tem sua própria equipe de super vilões? Uma coisa que eu não entendi até agora, pra quê que eles servem? Já que o dono dos Miraculous tem o principal, que é o poder absoluto, o que mais essa criatura poderia querer? Foi revelado que as pessoas comuns não sabem sobre os Miraculous nesse universo, só mesmo quem ele escolhe pra virar portador. E cá entre nós, isso é bem inteligente. Já estão criando teorias, até de que foi ele quem fez a Emily ir de arrasta pra cima, talvez porque ela trabalhava pra ele e decidiu usar o broche do pavão pra criar o Adrian sem permissão? Não sabemos. Por algum motivo que a gente também não faz ideia, ele escolheu o Adrian e Marinette pra serem portadores dos Miraculous mais poderosos da caixa. Talvez porque adolescentes sejam mais fáceis de controlar? São tantas perguntas que meu cérebro já tá fritando. Ele não contou pra nenhum dos dois sobre o poder absoluto. Também não contou sobre a regra das idades, o que levou os emos a ganharem aquelas rachaduras bizarras no corpo. Pois eles forçam tanto os poderes que pagam com a própria saúde. A física, né? Porque o psicológico já foi com Deus. Além disso, o reverso também castiga Tiki e Plague colocando selos nos Kwamis, o que não permite que eles abram a boca pra dar um pio ou que consigam se fundir pra virar Guime. Os bichinhos sofrem muito com isso e talvez sejam os únicos nessa situação, já que o Nuru aparece todo felizinho na abertura, sem nenhum tipo de feitiço tapando a boca dele. Nisso, imagino que os outros Kwamis também tenham um tiquinho a mais de liberdade. O Supremo só faz isso mesmo com a Tiki e o Plague porque morre de medo de alguém descobrir os segredinhos sujos dele. A verdade é que o Supremo parece ser um vilão muito pior do que Gabriel jamais foi. E se assim como eu, você também quer que ele mostre as caras no desenho em próximos episódios, já deixa aquele like e se inscreva no canal pra não perder nenhuma novidade. Muito obrigada e hasta la vista!